Mas não é problema, não entendo, não entendo nem um bocado Sempre, quando eu me falo de baixo, tu arranja problema, tu arranja coisa de pega E falou, me enxerga se me trata soma direto Homem também, se me trata soma direto Eu acho que não falo pra comprar mala, boné Arranjou com você, né? Puta copa de quem vai Ok, não vai só